Falando de Brasil, quais são os problemas que você elencaria, assim, os principais? Eu gosto muito de falar que quando a gente vê problema no jogo, é o produto final. Se o produto final está com qualidade ruim, é porque o processo está ruim. Se o processo está ruim, você vem com problema lá atrás. Eu brinco muito que um primeiro ponto, vamos começar lá de cima, da International Board, que é responsável pelas regras do jogo junto com a FIFA. As regras hoje, para mim, são problemas. As regras hoje, você pega muita regra ali, eu brinco que o Arnaldo é um ser muito evoluído, porque a regra é clara só para ele. Você pega o livro de regras, ela não tem nada de clara. Ela é muito complicada, ela é muito subjetiva, ela dá margem para a interpretação, e isso já cria um problema gigantesco. Mas você tem, assim, regras que até são ali mais objetivas, que você entende, o tamanho do gol, o tamanho da área. E o resto, cabe muita interpretação. Antes a gente não tinha interpretação no impedimento. Hoje, dependendo do lance de impedimento, tem interpretação. Você tem que interpretar se o jogador interferiu ou não no adversário. Se interferiu, bloqueou a visão de um goleiro, se fez um gesto que atrapalhou o adversário. Então, até na regra do impedimento hoje, cabe interpretação. O que dirá da regra 12, que são as infrações, as faltas, as incorreções que você tem no jogo? A hora que você pega isso, a gente vai começar falando da mais polêmica hoje. O que é mão, o que não é? Antes, o livro de regras trazia claro. Ah, ele teve a intenção de pôr a mão na bola. Ele não teve. Todo mundo sabia. Quando o árbitro marcava a falta, era aquela coisa claríssima. E ninguém questionava. E quando não marcava, ninguém reclamava. Hoje, os jogadores não sabem mais o que é mão na bola, o que não é. O torcedor não sabe. O treinador não sabe. A imprensa não sabe. O árbitro não sabe. E eu acho que os árbitros também não sabem. Nem os árbitros sabem mais. Então, você tem um ponto da regra aí. E a regra, você pega, por exemplo, a regra fala que... A regra da mão, braço, ela fala que você vai julgar... O árbitro, no momento, tem que julgar se o movimento daquele jogador era natural para aquela jogada ou não. É isso que a regra fala. Então, você tem ali segundos para julgar que aquele movimento é ou não natural. Que aquele braço é um movimento natural para aquele momento, para aquela ação do jogador. Mas aí, você entra com as orientações. E as orientações mudam de um lugar para o outro. Esses dias, eu escrevi. Ontem, eu escrevi falando que é uma reclamação mundial. Uma matéria para o blog da ESPN. E esses dias, eu também escrevi e falei... Regra FIFA, para quê? Se cada lugar dá a sua orientação. Você pega as orientações da Premier League e são totalmente diferentes da do Brasil. O que é pênalti no Brasil, não é pênalti na Premier League. E muitas vezes, o que é pênalti na Premier League, não é pênalti na Espanha. Então, dentro de um mundo, você tem uma regra, mas orientações distintas. E aí, eu acho que isso também complica hoje muito o futebol. Além do quê? Você tirar essa proximidade. Regra, orientação. Que os árbitros recebem instruções, que os árbitros recebem... Eu brinco que quem faz a regra parece que, em alguns pontos, não assiste futebol. Não vê futebol. Não entende de futebol. Não gosta de futebol. Não é possível. Não é possível hoje que você dê um pênalti num jogador que está correndo com o braço, movimento natural. Num jogador que está subindo para cabecear uma bola, que ele tem que fazer o movimento, ele não consegue subir com o braço colado no corpo, abaixado, e a bola toca no braço dele, porque está no movimento de descida. E você marca pênalti, porque esse braço bloqueou a passagem da bola. Então, assim, não é a realidade do futebol. Enquanto a gente não aproximar a regra, os árbitros, as orientações da realidade do futebol, a gente vai ter problema. E aí, entra a questão de critério. E critério, a gente vê aqui, o que não falta é exemplo. Tenho certeza que vocês vão ter um monte. Ah, mas aquele árbitro deu um lance assim, e aquele outro não deu. E a gente vê a falta de critério até do árbitro em campo com o VAR. No mesmo jogo. Que o árbitro em campo faz uma leitura de um lance, viu o lance, fez uma leitura, e o VAR vai lá, e tem outra leitura. Você já vê critérios diferentes no mesmo jogo. Vocês vão lembrar? É assim, eu lembro muito pouco, mas eu sei que existiu. Quando dois árbitros... Tinha dois árbitros no campo? No Paulista. No campeonato paulista. No paulista, lembro. Aí um apitava metade, e o outro apitava outra metade. Por que que não deu certo? Porque eram critérios diferentes. Sim. O que um dava numa metade do campo, o outro não dava na outra metade do campo. Não funcionou. Não o VAR é diferente disso? Com o árbitro que tá em campo? Não vão ter critérios diferentes também? Sous-titrage Sociedad at problèmes, também. Obrigado.